Opa, esse jogo que é meu, ninguém me tira, só eu, cabeça e o lexando Deus que faz academia, sem a voz de quem lutou Está chegando a minha escola divina, ala, salgueiro, sem parar, meu povo Trama da minha história, que eu vou passar, cada tempo é entregada, eu vou nos chamar Opa, esse lexando, não se faz academia, sem a voz de quem lutou Opa, esse lexando, não se faz academia, sem a voz de quem lutou Salgueiro, salgueiro é resistência na raiz, resistência na raça, não nega-se da crise Na áfrica de tantas chifadas, hoje morta as águas, mascaradas de vontade social Opa, Deus, sua roupa, leva meu orixá, e a sua justiça, e sem terminar Enquanto eu lutar, meu povo me achiza Opa, Deus, sua roupa, leva meu orixá, e a sua justiça Opa, Deus, sua roupa, leva meu orixá, e a sua justiça, e sem a voz de quem lutou Opa, Deus, sua roupa, leva meu orixá, e a sua justiça, e sem a voz de quem lutou Opa, Deus, sua roupa, leva meu orixá, e a sua justiça, e sem a voz de quem lutou A tia que mora em mim, se tem um canto de raça, foi bom Fazer história, é fazer revolucionário Se eu não dar minha história, eu vou passar Eu ainda tenho pele inteira, eu vou deixar A tia que mora em mim, se tem um canto de raça, e a sua justiça, e sem a voz de quem lutou A tia que mora em mim, se tem um canto de raça, e a sua justiça, e sem a voz de quem lutou É a mesma roupa, é o teu rei É a sua justiça Traz-se que me dá Enquanto eu lutar Não fogo nasce, junta Banda-se de uma maiana Trago o rei, reflete Eu não vou dar de nascer Tão te é rei, chá Da entrada do tempo Quase tocar a luz No canto, faixa a cor O camarada E a minha não vou dar de nascer Tão te é rei, chá De esse jogo que é meu E quem me tira A sua só E quem me tira Tá chocando a luz E a minha não vou dar de nascer Tão te é rei, chá Tão te é rei, chá De esse jogo que é meu E quem me tira A sua só E quem me tira Entre a corda e o seu brilho Oh, oh, oh Eu não vou dar de nascer Meu Deus Eu não vou dar de nascer Tão te é rei, chá Quando eu sorri Chegou Chegou Eu não vou dar de nascer Tão te é rei, chá Eu não sei A lei não me fez Vem brilhar de nascer Cada quilombo, cada cavela Cada quilombo, cada cavela Mas eu vou sentir subi Sabe o que quero Deixar-me excedir É quente Mas tanto que quero é correr Eu não vou dar de nascer Que mora em brilho Que mora em brilho Se deram um copo De quem passa a cor e não Eu não sei 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 Que mora em brilhar de nascer Eu não sei 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 Eu não sei